Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim Já senti dentro da minha alma, um grande amor sem fim E encontrar para mim foi um sonho, que Jesus logo realizou Nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor Para sempre juntinho e feliz, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, feliz você e eu Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa Seus planos e projetos Bom dia minha pretinha, Pai do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, a paz do Senhor Jesus Amém Jesus Bom dia família Pão da Vida, nossas ovelhinhas de perto e à distância Pastor já disse que Deus abençoe a todos Que nosso Deus venha suprir todas as áreas das nossas vidas Mas com a Tua presença Porque quando tem presença, tem resposta Quando tem presença, tem suprimento E quando tem presença, tem a presença de Deus na minha vida E na sua vida, que Deus abençoe aonde você estiver nesse momento Aonde você está, o nosso Deus está conosco Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Nós vamos falar hoje irmão, sobre algo muito importante Quando você fala recompensa, todo mundo gosta E Deus, Ele é um Deus maravilhoso O nosso Pai, Ele recompensa o esforço Recompensa cada um de acordo com o que faz Ele é sempre justo Ele não ignora uma boa ação Mesmo quando ninguém vê Deus está vendo e vai recompensar A verdadeira recompensa não depende do reconhecimento de outras pessoas Quando fazemos uma coisa boa, mesmo em segredo Deus está vendo e recompensará Não é à toa que a palavra de Deus diz Dê com a direita para que a esquerda não veja Não é à toa que a palavra de Deus diz em Mateus 6,6 Entra no teu quarto Fecha tua porta e ora Que o teu Pai que te ouve em secreto te honrará em público Amém? Salmo 58, versículo 11 Então os homens comentaram De fato o justo tem a sua recompensa Com certeza há um Deus que faz justiça na terra Aqui a palavra está dizendo que as pessoas vão comentar Sobre a justiça de Deus e a recompensa de Deus Para aquele que anda na vontade de Deus Veja Colossenses 3, 23 e 24 o que é que diz Tudo o que fizer e faça de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Nós que trabalhamos na obra de Deus E você que mesmo não trabalhando na obra de Deus Mas é dizimista, é ofertante, é a pessoa que ora É a pessoa que ama ajudar a obra de Deus A palavra está dizendo que faça isso com amor Porque é a Deus que você está servindo Aleluia Quem dá semente ao semeador está fazendo para Deus Isaías capítulo 40, versículo 10 O soberano, o Senhor, vem com poder Com seu braço forte, ele governa A sua recompensa com ele está E o seu galardão o acompanha Está vendo o que Deus tem para cada um de nós Veja Apocalipse 22, 12 Eis que venho em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Tem recompensa A gente, nós crentes, nós falamos assim Deus não fica devendo nada a ninguém E é uma expressão muito comum na boca dos crentes Mas é uma grande verdade Porque Deus, ele recompensa todos aqueles Que escutam o seu chamado e fazem a sua vontade Hebreus capítulo 11, versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Como é que Deus recompensa os que creem nele Os que buscam a Deus para a solução dos seus problemas Resolvendo os problemas Realizando milagres, maravilhas e prodígios Na vida daqueles que agradam a Deus com a sua fé Com a sua crença E nós estamos com a campanha Crendo e Vencendo A campanha do Pocinho de Jacó Que vai ao ar de segunda a sexta ao meio dia Quando você crê, você glorifica o nome do Senhor E isso agrada a Deus Crer é dizer para Deus Senhor, eu creio que tu tens poder E essa fé agrada a Deus Salmo 19, versículos 9, 10 e 11 O temor do Senhor é puro E dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas São mais desejáveis do que o ouro Do que muito ouro puro São mais doces do que o mel Do que as gotas do favo Por elas o teu servo é advertido A grande recompensa em obedecer-lhes Aqui o salmista está dizendo Tem grande recompensa para quem obedece a Deus Olha que maravilha Quando nós obedecemos a Deus Tem a recompensa dos que o temem Dos que obedecem Dos que fazem a vontade do Senhor Jeremias 17, 10 Eu sou o Senhor Que sonda o coração E examina a mente Para recompensar A cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Você veja que Deus está dizendo Que é de acordo com as obras De acordo com a conduta De acordo com como você está procedendo Perante Ele Deus está dizendo Tem recompensa para quem anda em retidão Diante dos meus olhos 1 Samuel capítulo 26 versículo 23 O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade De cada um Ele te entregou nas minhas mãos hoje Mas eu não levantaria a mão Contra o ungido do Senhor Aqui Davi teve a oportunidade de matar Saul Mas ele não fez por obediência Porque Saul um dia foi ungido por Deus Então ele logo acreditou Que somente Deus teria o direito De fazer isso Veja aqui em Salmo 127 versículo 3 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Os nossos filhos Aleluia Eles são heranças de Deus A palavra está dizendo que é uma recompensa É como se Deus estivesse recompensando a nós Nos dando filhos para criar Ah, mas pastor É, tem muita gente que quer ter filhos e não pode Tem pessoas pagando tratamentos caríssimos Para ter um filho E não consegue E Deus apenas estende a mão Abençoe a pessoa Terá filhos Abrindo a madre De muitas irmãs Como a gente tem acompanhado aqui Em diversos testemunhos Através da Rádio TV Pão da Vida Provérbios 31 Versículos 30 e 31 A beleza é enganosa E a formosura passageira Mas a mulher que teme ao Senhor Será elogiada Que ela receba a recompensa merecida E as suas obras sejam elogiadas À porta da cidade Você veja que a palavra está falando aqui Que a beleza é passageira Né A gente fica observando atrizes Que são famosas Que fazem mil e uma cirurgias Estica aqui, estica acolá Puxa aqui, puxa acolá Não tem conversa A idade é implacável O tempo é implacável Mais cedo ou mais tarde Vão ficar com a pele flácida Cheia de rugas Vão envelhecer Mas a palavra está dizendo Que a mulher que teme a Deus Será elogiada Que ela recebe a recompensa Merecida do Senhor Olha a vantagem da pessoa Ser temente a Deus E fazer o que agrada a Deus Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 É melhor ter companhia Do que estar sozinho Porque maior é a recompensa Do trabalho De duas pessoas Aqui Deus está falando da união Quando você está unido com alguém Quando você trabalha unido com alguém Será melhor Quatro mãos trabalhando É melhor do que duas Claro que a união faz a força E claro que essa força Quando vem de uma ou mais pessoas Não tem nem como duvidar Se duas pessoas trabalhando Vai render mais do que uma Três Mais do que duas E assim sucessivamente Então a união que Deus quer Que exista entre seus filhos É exatamente para que o trabalho prospere Aleluia Veja Eclesiastes 5,18 Assim descobri que para o homem O melhor é o que mais vale A pena é comer Beber e desfrutar o resultado De todo esforço Que se faz debaixo do sol Durante os poucos dias de vida Que Deus lhe dá Pois essa é a sua recompensa Pronto, Deus está falando Que uma das recompensas dele É a boa alimentação Aleluia Para você desfrutar a vida E olha Eu conheço E tenho certeza que Todo mundo conhece Pelo menos alguém Que a gente chama de miserável Pessoas que são Sabe, tão miseráveis Que não tem coragem De comer uma boa comida Que fica economizando Até na alimentação Para possuir alguma coisa E no final Perdem a saúde Perdem o dinheiro E perdem a oportunidade De desfrutar aquilo Que Deus lhes deu Aleluia Provérbios 11, 18 O ímpio recebe salários enganosos Mas quem semeia retidão Cole segurança Cole segura recompensa A palavra está dizendo Que o ímpio O que ele ganha Vem do pecado E é enganoso Mas o que anda em retidão Anda na palavra de Deus Cole com segurança A sua recompensa Que coisa linda Veja Provérbios 13, 21 O infortúnio persegue o pecador Mas a prosperidade É a recompensa do justo Glória a Deus Provérbios 22, 4 A recompensa da humildade E do temor do Senhor São a riqueza A honra e a vida Meu Deus Que coisa linda Aleluia Veja Provérbios 25, 21 e 22 Se o teu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas de ver sobre a cabeça dele E o Senhor recompensará você Você vê que a palavra está dizendo Amor Que Deus recompensa A quem Beneficia o seu inimigo Que coisa interessante Como Deus trabalha na minha e na sua vida Trabalha nos nossos corações Veja a recompensa de quem Cuida de quem não tem condições Provérbios 19, 17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará Está vendo? Trata bem Trata bem É tratar com gentileza Com educação Com respeito Não é porque uma pessoa é pobre Ou não tem nada Que você vai tratar ele mal A pessoa não sabe o que perde Diante de Deus Quando trata uma pessoa má De forma mal Porque essa pessoa Não tem Algumas condições na vida Muito bem, meus amados Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Aleluia Que trabalhe nos nossos corações Que nos dê corações Realmente comprometidos Com a palavra Corações que obedeçam a Deus Corações que entendam Que precisam ser direcionados Pela palavra de Deus Maravilhoso Pai, santo e eterno Deus Pai querido, Deus amado Sim, meu Deus No evangelho de João, Deus Jesus Cristo disse Sem mim nada podeis fazer Ah, Deus É uma verdade Por isso nós queremos Pedir a direção Do teu santo e maravilhoso Espírito Sim, vai nos dar direção Por isso nós queremos pedir Que o Senhor tenha misericórdia De cada um de nós Nos guia, Senhor Neste interesse E encha-nos do teu santo Espírito Nos guia pelas veredas Da justiça Por amor do teu santo e maravilhoso nome Obrigado, Deus Obrigado pelo teu carinho Pelo teu amor Obrigado pela tua palavra Que nos exorta A tua palavra É lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho A tua palavra É que evita o mal em nossas vidas A tua palavra, Deus É que direciona nossas vidas A tua palavra, Deus É que desarma as ciladas do inimigo É que desmancha as bandejas Oferecidas pelo inimigo É a observação da tua palavra É o aprendizado da tua palavra Que nos faz fortes Para resistirmos nos dias maus Sim, meu Deus Ah, Deus Coloque em nosso coração Amor pela tua palavra Coloque em nosso coração Um coração observador Que observa tudo o que está escrito E que procura nos levar A viver, Senhor Aquilo que ensina a tua santa palavra Eu peço, Paisinho Em nome de Jesus Que o Senhor nos encha, Deus Dá luz A luz do teu Santo Espírito Derrama, Deus Do teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Que o teu Santo Espírito Possa nos iluminar Nos guardar Nos proteger Abrir sempre os nossos olhos espirituais Para caminharmos na tua vontade Deus, fazer aquilo que agrada O teu coração, meu Pai Nos ensina, Paisinho A fazer aquilo que agrada O teu coração É, Paisinho Direciona nossas vidas Repreendendo todo o mal Sobre nossas vidas Sim Abençoa, Pai Cada irmão que está conosco É As ovelhinhas da pão da vida Senhor Os dizimistos Os ofertantes Que sustentam a tua obra Deus, os que tem votos E propósitos com esta obra Os que desejam abençoar Os que oram por esta obra Os que compreendem Que esta obra É uma obra Que nasceu em teu coração Estende, Pai A tua mão santa A tua mão poderosa Sim E abençoa todos No nome de Jesus Cristo Para a honra E para a glória Do nome de Jesus Aleluia É o que nós pedimos Em nome de Jesus, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Paisinho Querido, Deus amado Obrigado, Pai Querido, Deus amado Muito bem, amados Queridos Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhinhas Queremos pedir para você Se inscrever aqui no canal Dar o seu like Compartilhar E arranjar pelo menos Dez pessoas Para se inscrever no canal Você tem muito amizade Tem muitos familiares Inscreva o povo No canal Faz assim, né? Esse humilde profeta E pastor Chico Chagas Fica na paz Amém? Bom dia Beijo no coração E o pastor Chico Chagas E a pastora Ângela Com culto no lar Deus abençoe Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Cantar, cantar Cantar, cantar Amar, amar Quando eu te vi Pela primeira vez Eu senti Que os teus olhos Me olhavam brilhando Não compreendi Tão pequena Tão pequena e tão linda Me olhava Com carinho acenava Pra mim Já senti dentro da minha alma Um grande amor sem fim De encontrar para mim Foi um sonho Que Jesus logo realizou Nossos corações Entrelaçados E vivendo este grande amor Para sempre Juntinho e feliz Com os frutos Que Deus concedeu E amando sempre Um ao outro Feliz você e eu Em um mundo agitado Onde muitos enfrentam A solidão e o abandono A um lugar Que brilha Como um farol De esperança Um refúgio Para os que perderam Seus lares Um abraço Caloroso Para os que foram Esquecidos Bem-vindos A clínica de reabilitação Casa do Pai Cada tijolo Colocado É um ato De amor Cada detalhe Deste lugar É uma extensão Da esperança De uma vida melhor Que está por vir A casa do Pai Foi erguida Não apenas com concreto Mas com alicerce De solidariedade Compaixão E generosidade A casa do Pai É um lugar De recomeço De redenção Onde cada irmão Que vive em situação De rua É convidado A escrever Um novo capítulo Em suas histórias Um lugar Onde veremos Testemunhos vivos Da graça de Deus Histórias de superação E renascimento Junte-se a nós Nessa missão De resgatar vidas Igreja Pão da Vida A igreja do amor Uma família Para pertencer A clínica de reabilitação Casa do Pai Está localizada Em Mossoró Um espaço Dedicado A recuperação E bem-estar De pessoas Que vivem Em situação De rua Com uma área Construída De mais de 4.800 metros Quadrados Nossa clínica Está preparada Para oferecer Um ambiente seguro E acolhedor Para até 60 internos Em breve Com capacidade maior Na ala feminina Que está em construção Nossos quartos São equipados Com beliches Guarda-roupas E ventiladores Garantindo conforto E organização Para todos Os residentes Para momentos De lazer E atividade física A Casa do Pai Possui uma piscina Semi-olímpica E uma quadra Poliesportiva Incentivando Um estilo De vida Saudável E ativo Valorizamos Também A capacitação E o desenvolvimento Pessoal Temos uma área De plantio E três galpões Destinados A cursos Profissionalizantes Para preparar Os internos Para um futuro melhor A saúde É prioridade Disponibilizaremos Gabinete odontológico Salas Para atendimento Médico E uma enfermaria Completa Para cuidar Do bem-estar Dos residentes Na clínica De reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos Com a recuperação E transformação Na Casa do Pai Cada dia Será uma oportunidade Para recomeçar A Casa do Pai Será um lugar Para resgatar Vidas Faça parte Dessa obra E nos ajude Nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer A Igreja do Amor Estima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma